Fala galerinha, aqui é o saturno, seu youtuber quase favorito, e hoje é domingo pessoal, então tem vídeo de que hein? Tu sabe, vai, sabe sim, hoje tem vídeo do tribute, e sim, rolou novidades o bastante essa semana para fazer um vídeo completo sobre ele e eu vou contar elas para vocês, mas é claro, não esquece de deixar aquele seu socão poderoso no like, um chute voador, carpado, invertido e espiral flamejante no inscreva-se e se gostar dos vídeos desse canal, compartilha esse vídeo com seus amigos para que mais gente possa conhecer o nosso canal e o youtube nos veja com bons olhos e resolva sair divulgando os vídeos para todo mundo. E dito tudo isso pessoal, vem comigo porque eu quero te mostrar tudo o que rolou essa semana no projeto. O primeiro ponto que vocês precisam saber é que sim, a batalha completa contra o Sirius está em produção e os devs pretendem lançar essa build publicamente muito em breve, o que vai trazer algumas mudanças ao ritmo do projeto, mas a gente vai falar melhor sobre isso daqui a pouco. Por enquanto vamos começar falando pelo que chegou essa semana de novidades. E vocês lembram na semana passada quando eu mostrei o wonder de shotgun? Pois é, na época essa imagem estava só no canal de meme, sendo usada por pura zoeira mesmo, eu catei ela lá e usei no vídeo porque achei engraçado, mas agora eles postaram essa imagem no canal de screenshots do discord. E para quem não sabe, esse é um dos principais canais de novidades do projeto. Então, eu realmente não sei mais dizer se isso ainda é só uma zoeira, ou se realmente vai ter algum tipo de easter egg onde podemos encontrar essa arma, ou mesmo usar ela como item, vai saber né? Poderia ter umas funções bem parecidas com um arco, só que de curta distância, já pensou? A gente dando uns tiros de 12 nas costas do Sirius por exemplo, seria bem louco né? E bem estranho para falar a verdade. Eu particularmente ainda duvido muito o momento que isso realmente se torne algo no jogo final, continuo achando que era só uma zoeira mesmo, mas como tinha muita gente me perguntando sobre isso e cogitando essa ideia, fica a pergunta para vocês, o que vocês achariam de dar uns tiros de 12 e um colossus sem vergonha hein? Mas além desse meme, vimos também essa semana grandes avanços em uma das mecânicas do jogo, a natação do wonder. No tribute teremos alguns colossus que vão estar dentro ou muito perto da água, como a fanks e o spider por exemplo, então é natural que a natação precisasse ser implementada no jogo, sem contar que pelo simples motivo dela existir no jogo original, em algum momento iria acabar chegando ao tribute, não tinha jeito, e eu não lembro agora se ele já tinha implementado alguma coisa da natação antes, eu realmente acho que não, mas em todo caso, agora ela foi implementada por completo e galera, realmente ficou muito bom. O movimento do wonder dentro da água é simplesmente idêntico ao do jogo original, a animação ficou muito boa, bem fluida, e a velocidade tanto da animação como do próprio wonder se movendo pela água ficou bastante fiel, além disso também podemos ver o wonder embaixo da água, naquele micro mergulho que ele faz ao apertar o R1, e esse foi outro ponto que eu achei muito bacana, já que essa visão submersa ficou bastante bonita, e embora ainda exista um bug gráfico aqui e ali, como a tela piscar ou coisas do tipo, lembrem-se pessoal, isso aqui é apenas um teste, e essas coisas nem tem tanta relação assim com a água em si, me parece mais ser algum tipo de bug da câmera que naturalmente vai sendo corrigido com o passar do tempo. Indo pra outro aspecto que foi trabalhado essa semana, temos a nossa queridinha água, dessa vez o ponto implementado nela foi algo que eu senti muita falta naquelas alfas de perseguição do Sirius algumas semanas atrás, no caso o pulo dela, que realmente faz muita falta não ter esse pulo no jogo, e felizmente ele já está sendo implementado na agro, essa implementação foi demonstrada em alguns vídeos curtos e por enquanto ainda é os primeiros testes desse movimento, por isso ainda é um movimento bem simples, só temos mesmo a animação de saída do chão quando ela inicia o pulo, e uma pequena animação de chegada, tanto que durante o tempo em que ela fica no ar, é meio como se ela ficasse bem parada sabe, quase como se estivesse flutuando, mas como toda interação inicial de um movimento no tribute, isso é algo normal, esse pulo ainda vai ser polido com o passar do tempo, e é muito bom ver esses movimentos em suas implementações iniciais, já que mostra como a equipe está avançando em diversos aspectos do jogo. Durante toda a semana a equipe foi liberando diversas imagens no servidor mostrando alguns novos elementos e outros que nós já conhecemos muito bem, o primeiro foi essa imagem mostrando uma reunião de alguns colossos do tribute, temos o griffin indo embora ali no lado direito, a fênix no meio com um agro meio que embaixo da cauda dela, o hock dando um rasante louco ali em cima, o valos fuçando no chão em busca de alguma coisa e o dione apenas de boas relaxando ali no canto esquerdo. Em seguida foi liberado essa nova imagem que mostra um pouco do que segundo a galera do servidor pode ser o local da arena do spider. Nessa imagem a gente consegue ver um pouco melhor tanto o vertex que está sendo aplicado ao mapa, como os efeitos de iluminação do jogo que agora parece que está um pouco menos intensos do que nas divulgações iniciais que eles fizeram, se aproximando mais dos efeitos que temos no ps2 na minha opinião. Em seguida foram divulgadas duas novas imagens que parecem ser mais parte dessa mesma arena. Enfim, mesmo que não seja, as imagens não revelam tanta coisa assim, são mais do mesmo terreno, com os mesmos efeitos, então tudo que eu falei na imagem anterior, vale para essas aqui. E no dia seguinte então eles liberaram essas 3 novas imagens que foram uma prévia do que seria o vídeo de mecânica da natação que eu mostrei mais cedo, tanto que em duas delas mostra o local do mapa onde o Wander iria nadar no vídeo e a última mostra ele nadando, com a câmera sendo vista debaixo. Em seguida foi mostrado esse local aqui que eu realmente não tenho a mínima ideia de onde seja, e quem souber pessoal comenta aí embaixo que local é esse e porque você acha que é esse local, eu poderia pesquisar um pouco, mas eu tô com preguiça então eu vou jogar essa pra vocês. Em todo caso aqui novamente vemos parte da iluminação do jogo e podemos notar duas câmeras diferentes aqui, já que temos a mesma imagem em duas versões, uma com a câmera mais próxima da agro e outra com ela um pouco mais longe. Então eu pergunto a vocês pessoal, poderia ser essa a confirmação de que teremos um modo foto no tribute? Ou então isso poderia ser que eles estejam testando algum tipo de câmera nova para o jogo, ou quem sabe testando permitir se o jogador poderia definir a distância de visão da câmera, ou talvez sejam só os devs afastando mesmo a câmera no editor, fazendo a foto e agora eu tô aqui perdendo tempo teorizando várias coisas que não vão acontecer. Talvez seja isso? Sim, é até bem possível, maaaais o modo foto tá chegando em clã, confia. E por fim pessoal foram lançadas mais duas imagens, uma mostrando a arena do devil, dando um certo foco aos lendários pilares da arena dele e uma bela foto comparando o tamanho do Sirius com a agro, onde dá pra ver bem que por mais que ele seja um colossus pequeno, ainda é um verdadeiro monstro pessoal, bem maior que os dois primos dele no jogo original. E galera, lembram que eu citei mais cedo que a batalha do Sirius tá em produção? Pois é, fui informado pelo próprio Douglas que eles já estão se focando completamente na batalha final do Sirius, e isso basicamente vai consistir em juntar tudo que foi feito em um único lugar, a modelagem do Douglas, a escalada do VHS, a agro do Phalanx, o IK do Felipe, enfim, pegar todos esses elementos e unir tudo isso em uma pequena build que vai contar apenas com essa batalha completa. Eu não sei muito ainda sobre como ela vai ser, mas pelo jeito não vai ser o mapa completo ainda. Apenas alguns quadrantes que envolvem os arredores do Sirius, a base dessa demo vai ser a versão alpha fechada que chegou até eu e outros youtubers alguns meses atrás, onde nela nós já tínhamos o de Sirius, o Wander montado na agro e uma perseguição infinita. Eles vão criar uma nova build com todos os outros elementos que estavam faltando nessa alfa fechada e tudo que já foi criado nessa build anterior também. E o melhor pessoal, ela vai ser lançada publicamente, então todo mundo que quiser vai poder jogar. Mas como eu também disse, isso vai mudar um pouco o ritmo do projeto. Como eles vão estar focados completamente em fazer essa build, não vai ter muita coisa nova sendo criada, afinal, eles vão basicamente pegar tudo que já foi criado e apenas montar como se fosse um grande quebra cabeças. Por isso, é bem provável que a divulgação de novidades seja bem reduzida nesse tempo, embora sempre que houver algo útil para ser mostrado ou alguma coisa nova, eles irão estar divulgando no servidor ou mesmo me mandando diretamente para colocar no vídeo semanal. Veremos como isso vai ser na prática durante as próximas semanas né não? E pessoal, por hoje é isso, muito obrigado a todo mundo que tá me assistindo até aqui, vocês são muito incríveis, eu só tenho a agradecer a todo mundo que tá me apoiando aqui nesse canal. Eu espero que todos vocês fiquem muito bem, bebam muita água, se cuidem e até o próximo vídeo, tchau tchau.